Não é possível, mãe. Não sobrou nada. Se foi descuido de algum dos nossos servos, vai pagar com a vida. Pai, algumas prontações além da nossa também foram atingidas. Você esqueceu? Temos que encontrar logo o culpado por toda essa tragédia. O que foi? A ameaça de sanção, não se lembra. Você está ensinando que foi ele quem fez isso? Ele deixou muito claro que faria mal ao nosso povo de antes. Por favor, não fala mais. Dalila, apesar de tudo, eu ainda o amo. General, general. Infelizmente, não sobrou nada, nem das vinhas e nem dos olivais. Pelos deuses, tudo atimirado está em apuros agora. Inclusive, até o celeiro abandonado foi tomado pelas chamas. E aí, o que acontece? Fale baixo sobre isso, imbecil. Tivemos muito prejuízo? Não. Não, senhor. Somente alguns sacos de grãos. A maioria das coisas já tínhamos levado para a fortaleza. Mas tem algo que o senhor precisa ver. Urgente. Vamos. Eu preciso ir para casa. Vá, minha querida. A Akali deve estar mesmo preocupada com você. Muito obrigada pela ajuda. Eu sinto muito por não ter sido suficiente. Licença. Obrigada, Dalila. Obrigada, Dalila. Obrigada, Dalila.